A recém-divulgada saída de Eliana do SBT já começou a gerar um climão nos bastidores da Globo, especificamente na produção do Caldeirão, apresentado por Marcos Mion. A possível contratação de Eliana pela TV Globo, que já é dada como certa por outros comunistas, pode ser uma grande armação para o apresentador que veio da Record com a missão de substituir Luciano Huck, o que de fato foi feito muito bem pelo apresentador. Contudo, uma preocupação começou a assolar a equipe do Caldeirola, como Mion chama a atração, porque nos corredores da Globo não se fala em outra coisa, a não ser especular em qual seria o espaço ocupado por Eliana. Qual sua opinião e se inscreva!